A obra de rebaixamento da Avenida João XXIII vai ser entregue em julho. A data foi confirmada pelo ministro dos transportes, Renan Filho, na manhã desta sexta-feira. Vamos correr contra o tempo para entregar o quanto antes, para ajudar aqui o tráfego na Avenida João XXIII, que é uma avenida urbana, mas é na verdade a BR-343. O projeto de rebaixamento teve um investimento de 46 milhões de reais. São duas pistas de cada lado, com acostamento e canteiro central. A obra vai permitir que o fluxo de veículos no sentido Autos Teresina possa ocorrer sem interferência do fluxo de veículos na Avenida Zequinha Freire. Vamos ter a condição de a BR-343 e mais o Rodoanel, agora poder dar uma maior velocidade. É claro, um conforto principalmente para quem mora em Teresina, quem mora no entorno de Teresina. Cidades como o Alto, cidades como as cidades seguintes vão ser diretamente beneficiadas. A obra está na fase de concretagem. Cerca de 30 mil veículos devem utilizar o viaduto por dia. 90% da obra já está concluída. É uma obra importante para a mobilidade, como disse o ministro. Ela vai continuar, porque nós colocamos também, Renan, o ano passado, ano atrasado, quando eu fui relator do orçamento, o recurso para duplicar daqui para Autos. Então vai ser duplicada a BR para Autos e vamos duplicar de Demerval Lobão a Mons. Gil, que do Demerval Lobão já é uma realidade. Já concluímos todas as estacas, que foram 1.280 essas estacas que vocês veem aí. Já concluímos o concreto armado e 80% da escavação do rebaixamento. Então falta o quê? Falta concluir 20% da escavação e a parte de pavimentação asfáltica e o acabamento. Então a gente tem convicção que termina no final de julho.